oi pessoal seja bem vindos aqui a mais um vídeo que está falando Thiago do canal jogos gratis pro também no site jogos gratis pro.com esse aqui foi um dos primeiros vídeos que eu criei naquela série como criar jogos digitais você vê que aqui tem uma lista de vídeos né que acabou por eu utilizar a idéia disso aqui pra poder criar o curso né o aprenda a construir 2 como criar um jogo de plataforma 2d e já tem 3400 estudantes no dia de 7 12 de julho o que está bom demais várias pessoas já deixaram as suas recomendações feedback então muito excelente e agora o que eu resolvi fazer foi criar um blog como mencionei semana passada é o blog desenvolvimento de jogos.com se você não foi lá vai lá faz um bookmark salvo aí pra você voltar depois e nesse blog vou estar trazendo várias coisas relacionadas a jogos desenvolvimento de jogos talvez alguns reviews né de jogos indies e algumas coisas assim mas principalmente é pra poder ajudar as pessoas a criar em seu primeiro jogo ou tirar dúvidas recorrentes de coisas que eu vejo muito no youtube ou até mesmo no curso né como eu falei no curso eu tenho muito feedback muita gente manda mensagens e eu sei de muita coisa que está acontecendo eu acabei de criar um tutorial que é como evitar repetição de sons e adicionei aqui na realidade esse foi o primeiro tutorial que eu adicionei ao blog eu vou adicionar vários vou tentar criar pelo menos um ou dois artigos por semana para adicionar no blog vai ter várias aspectos um é mais desenvolvimento de jogos outra é apenas para discutir aspectos de jogos em si é e outros são tutoriais né que é um passo a passo de que você tem que fazer nesse caso que várias pessoas estavam reclamando ou perguntando vamos colocar assim de às vezes tem um jogo de plataforma e tem várias moedas uma perto da outra e quando passa por cima pega e faz o ruído e aí é o som repete ou então quando mata um monstro e pega a moeda e passa de fase então tem três coisas ao mesmo tempo então como evitar esse tipo de problema então que eu criei um passo a passo eu coloquei os screenshots aqui para facilitar para as pessoas como eu falei várias pessoas preferem o youtube eu sou uma delas algumas pessoas preferem uma coisa mais direcionada que é no caso do curso né do início até o fim e outros preferem livros e books e tutoriais passo a passo então para cobrir o maior número alcançar o maior número de pessoas eu resolvi estar lidando com tudo ao mesmo tempo que é bem melhor também isso eu aprendo ensina vocês tem mais contato com as pessoas blog é uma maneira mais fácil de responder as pessoas também né tem interação youtube é bom mas ao mesmo tempo porque eu lanço muitos vídeos às vezes nem não dá tempo de responder a tanta coisa assim o blog é uma coisa mais direcionada a maneira de eu ver os comentários mais simples então como eu falei aqui tem um screenshot o passo a passo de como fazer aqui é o exemplo do personagem várias moedas aqui eu coloquei um behavior no personagem de plataforma basicamente para ele cair só isso e aqui a programação pessoal a programação consiste seguinte o personagem vai colidir com as moedas então ao invés de tocar o som quando ele o efeito sonoro quando ele colide eu faço uma pergunta o essa música ou esse efeito sonoro está sendo tocado não então toca e se tiver não faz nada e aí eu eu calculei também o número de vezes que está sendo tocada e vou colocar no arquivo de texto porque porque daí eu vou ver e vou posso comparar por exemplo aqui tem sete objetos ou sete moedas e quando ele descer aqui ele vai passar e vai pegar todas então quantas vezes esse efeito sonoro vai tocar possivelmente vai tocar duas ou três vezes no máximo pela velocidade ou a gravidade que você colocou aqui ó como ele vai descer eu imagino que vai ser só duas vezes e aí que que eu fiz também coloquei o link do download para você ir lá no dropbox e você não precisa ter conta né na realidade ele vai abrir aqui ó e aí você só precisa fazer o download que aconteceu com dropbox só precisa fazer o download aqui e depois eu vou estar movendo esses arquivos para uma sessão aqui em cima onde que fala curso e tutoriais eu vou estar colocando a também os templates né que a gente usa nos tutoriais então coloquei os cursos aqui tem o primeiro dos tutoriais que eu acabei de criar e essa essa semana vou tentar dedicar tempo aos recursos né como eu falei tem o game engines que é os mais utilizáveis e depois vou colocar se é pago ou grátis também gráficos e sound music que é muita gente também vai tirar bastante proveito para poder utilizar vou também tentar adicionar outros sites onde você pode pegar tutoriais pode aprender mais coisas ferramentas no caso que eu coloquei só game engines mas eu posso colocar por exemplo game frameworks no caso o phaser posso colocar também text editors que são os programas de programação que você utiliza no caso eu utilizo sublime também tem um brackets intel xdk tem uma porrada de coisa que você pode utilizar notepad++ então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado se você nunca vê no meu blog dá uma visita aí se quiser também faz um bookmark você voltar depois eu vou estar tentando adicionar várias coisas aqui espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui valeu e até a próxima e aí 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 Obrigado.